Oi, Marinetes. Hoje eu vou contar pra vocês uma história aqui desse livro. Bom, vamos fazer tela preta mesmo e a gente vai ficar por vós. Peraí, eu vou melhorar aqui pra vocês. Pra vocês conseguirem me ouvir melhor. A gente vai ler, eu vou ler aqui. Deixa eu ver. Eu vou ler a página 8, a primeira página. É porque nos livros tem aquelas páginas que não são história. Tá bom, vamos lá. Era uma vez o planeta chamado bebê. Nesse planeta quase todas as pessoas eram bebês. E se falavam como bebês. Um dia, uma família de outro planeta foi para o planeta bebê. Chegando lá, as pessoas ficaram surpresas, pois todos falavam apenas... Então, pensaram... A emo faria para virar bebês. Ah, o que fariam para virar bebês. Finalmente, encontraram um adulto e perguntaram como... Poderiam fazer para virarem bebês. Poderiam fazer para virarem bebês. E ficaram felizes. Fim da primeira página do livro. Até o próximo vídeo, que eu vou ler a segunda página. Tchau. Tchau.